Ele me apresentou como diretora escolar, esposa de um pastor, mas chegou o dia mal E chegou o momento que eu disse o seguinte, Senhor, é muito fácil a gente cantar quando não tem problema Aí eu disse, eu vou te mostrar que é eu que estou na cruz Às vezes eu choro, como neste final de semana, porque os meus filhos estão lá, os nossos filhos estão lá E aí eles dizem, mãe, a mamãe está assim, mãe, a mamãe está assim, meu coração dói Mas sabe por que eu estou aqui? Porque Deus está na causa Ele não me desampara E essa é a palavra que eu quero para o teu coração nesta noite Não para no caminho se tem alguma coisa que está tirando Eu não faço mais a tua tranquilidade É Deus quem te veja por você É Ele que muda a tua dança Que Ele tem milagre para a tua vida nesta noite Porque quem combina a situação é Ele É a maneira da sua mulher É noite de regrasão, é noite de milagre nesta noite Aleluia É verdade, essa luta veio para fazer você desistir É verdade, o impossível está insistindo e não se despedir Mas eu me dou de lança aqui para me exigir Não é o fim Não é o fim Até a porta que entrou estava aberta, agora se fechou A oração que você fez para seguir o céu e não escutou Mas desde a sua mente vão me desistir Confia em mim Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Deus está na causa Deus talvez é mais fiel E não tem coisa que me ensinando Vai adorando, vai se engano Então Deus está na causa Deus é quem respalda o fiel